Música Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Celso Castro, estou aqui para de viva voz Vamos convidar a si, a sua família, amigos, todos aqueles que realmente queiram conhecer um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero convidar a você que está a ver este vídeo, na qualquer forma, seja qualquer meio de comunicação Quero convidá-lo para dia 6 de Fevereiro, pelas 14 horas, para que você esteja presente connosco na Festa das Nações Vamos estar num sábado inteiro, clamando para que Deus ouça a nossa oração E possa derramar da sua mão poderosa, o seu braço forte, a sua justiça, a sua misericórdia Para que, de facto, as nações sejam saradas Nós vamos estar louvando o Senhor, vão estar vários ministros de louvor, vários pastores Você que é pastor, que está a ver este vídeo, traga também a sua igreja E vamos todos, de uma forma conjunta, unidos, clamar pelas nações Temos que clamar, a Bíblia diz no Salmos 2, peçam as nações que vos darei por herança e a terra por buceção Então, o convite está feito Igreja Novo Tempo de Deus, com a morada na Keilaver, número 8, em Marconi Plain Partíssimo da Estação de Marconi Plain Venha, meu querido, minha querida Você é bem-vindo, porque Deus tem um tempo novo para Roterdão Obrigado, gente Obrigado, gente